Pela primeira vez na história da Polícia Militar da Bahia, uma mulher foi nomeada como comandante de um batalhão. A tenente-coronel Roseli de Santana Ramos assumiu o comando do novo Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher. A confirmação foi feita na tarde de hoje, durante cerimônia de assunção dos cargos de comandante de batalhões da PM. Além de Roseli, foram empossados os tenentes-coronéis Reginaldo Moraes da Silva, no Batalhão de Prevenção a Roubos a Coletivos, Edmilton Ricardo dos Reis no Comando de Policiamento Escolar e José Luiz Santos e Silva no Batalhão de Pronto Emprego Operacional.